Quando eu ia fazer 20 anos, eu conheci um boy e a gente começou a namorar E no começo era aquela coisa totalmente apaixonante, sabe? Cavaleirismo total, docinho pra lá, amorzinho pra cá Até que quando passou esses seis meses, sete meses, ele me convidou pra ir morar junto com ele na casa dele Com esse tempo parece que as coisas já não estavam tão doces e amorzinho, sabe? Ficou aquela coisa, com quem que você tá falando? E eu sempre fui uma pessoa de sair bastante com os meus amigos, conversar bastante com os meus amigos Eu sempre tive muitas amizades e aparentemente ele não tava nessa mesma vibe Então nisso eu comecei a sair menos, porque ele não gostava de sair comigo Ele não aceitava os meus convites pra sair Ele também não me convidava pra sair Então a gente ficava sempre dentro de casa E quando eu falava que ia sair sozinho, não recebia uma boa reação O retorno era bem hostil, sabe? E nisso de não sair mais, eu acabei percebendo que eu já não saí E não conversava mais com os meus amigos, com os amigos que eu tinha Então eu ficava sempre naquela bolha dentro de um quarto ali com um boy E a gente abriu uma empresa juntos Uma empresa de produção de adereços e acessórios Então aquela coisa que a gente morava junto, agora a gente morava juntos Morávamos juntos e trabalhávamos juntos Dormíamos juntos Só não saíamos juntos porque a gente não saía Eu falava, olha, isso que tá acontecendo, isso que você tá me falando Não parece ser tão legal, não parece ser um companheirismo Algo que a gente espera da pessoa que a gente convive E o boy sempre que tipo, ah não, tudo bem, eu entendo Eu não queria dizer isso Eu não quis falar por mal, eu não quis te ofender Mas no dia seguinte, na semana seguinte As coisas aconteciam da mesma forma, sabe? Não mudava absolutamente nada, 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 nada O momento que eu percebi que aquilo não era a minha culpa Fui procurar uma terapia Eu fui procurar uma ajuda profissional Porque eu falei, eu é isso ou eu me mato porque tá foda E ela pegou, virou pra minha cara e falou assim Ai gata, você sabe que isso tem nome Que isso chama relacionamento abusivo E tipo assim, foi foda porque Sabe, tipo, eu tinha amigas que já passaram por situação semelhante E eu via e eu falava e eu apontava Falava, olha, isso aí é um boy lixo, ele tá te fudendo, ele tá te enganando E aí de repente você paga uma profissional pra ela te falar Exatamente tudo que eu falava pra outras pessoas Então foi tipo, muito baque Todo esse tempo que eu achava que Ele não estava entendendo o que eu estava falando Eu sempre disse que ele não me dava retorno Na verdade ele sempre me deu retorno O retorno que ele tinha pra me dar era esse Tipo, não vou mudar Sabe, como que você vai ter a convicção De que a pessoa que você ama A pessoa que tem ali uma responsabilidade com você Que trabalha com você, dorme com você Vai estar te ofendendo de alguma forma Vai querer te menosprezar e te diminuir de alguma forma, sabe E um dos pontos que nunca, que sempre me fez ficar na relação É que a gente trabalhava juntos E parece que da parte dele sempre ficou claro pra mim Que eu não conseguiria fazer nada sozinho Se ele não estivesse fazendo aquilo comigo Porque nós construímos aquilo juntos Então eu não teria autonomia suficiente Eu não teria capacidade, eu não teria talento pra fazer nada daquilo Sabe, e é muito complicado você se sentir Uma completa inútil Sendo que você sabe da sua capacidade Mas tem a pessoa que você mais confia A pessoa que você mais ama Tá te dizendo o contrário E é muito ruim você Quando a gente abre os olhos E começa a pensar dessa forma Que é a verdade Que você consegue diferenciar O que é amor E do que é abuso A relação abusiva Ela tá ali nos detalhes Ela tá ali na sutileza Das atitudes Porque ela acontece diariamente 24 horas por dia Porque você fica totalmente à mercê dela Sabe, porque a pessoa sabe Quais são Os seus segredos mais íntimos As suas intimidades Os seus medos Os seus amores E ela usa disso pra Pra te atacar De qualquer forma que seja possível Sabe E aí quando você termina Quando você acaba E você começa a compartilhar Todas essas situações absurdas Com outras pessoas Você percebe que isso é extremamente Comum e normal em relações E aí você percebe também que Existe um padrão Sabe É um padrão de boy lixo Onde eles cometem as mesmas atitudes Onde eles falam a mesma coisa E no final das contas Você é a culpada E você tá pedindo desculpa E é por isso que hoje em dia Eu faço questão de falar sobre Para as pessoas poderem se identificar E poderem saber qual é a diferença Do amor e do abuso Porque é uma diferença muito clara Eu acho que O amor ele não vai fazer você se duvidar De você mesma em momento algum Ele não vai te fazer Ficar para baixo em momento algum Sabe E é isso Quando você descobre que Você se ama Que você é capaz De fazer o que você quiser Quando você quiser Da maneira que você quiser Tipo Acabou Sabe Você tem ali o seu próprio amor O amor próprio E você não precisa de ninguém E você não precisa de ninguém